O documento final da Rio Mais 20 foi aprovado na madrugada desta terça-feira. O texto agora será levado aos chefes de Estado. E a presidenta Dilma Rousseff volta do encontro do G20 no México para participar da Conferência das Nações Unidas. Nós vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro nos estúdios da NBR com Renata Soares. Renata, boa noite. Boa noite, Renata. Bom, a terça-feira foi decisiva aqui na Rio Mais 20. Depois de muita negociação entre as delegações que representam os 193 países que participam da conferência, o documento final foi aprovado e começa a ser analisado amanhã pelos 40 chefes de Estado que já estão no Rio de Janeiro e outros 90 que vão chegar até sexta-feira. As negociações foram intensas. Houve muito entre sai das salas. As reuniões vararam à madrugada. Mas o texto foi fechado e aprovado pelos quase 200 delegados que estão na Rio Mais 20. E agora vai ser levado para a discussão dos líderes mundiais que a partir de amanhã vão se reunir na conferência. Os coordenadores brasileiros, como o país anfitrião, receberam um texto de um pouco menos de 40% acordado. E hoje temos um texto 100% acordado pelos 193 integrantes desse comitê preparatório. Este foi um processo transparente e inclusivo. E eu acho que essa, desde já, é uma das marcas aqui da conferência da Rio Mais 20. O documento sugere investimentos em energia renovável, a colocação em prática dos compromissos sobre mudanças climáticas, reforça a importância da segurança alimentar e pede aos países que ratifiquem a Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar proibindo a pesca predatória e ilegal. O documento da Rio Mais 20 ainda fortalece o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, dentro da estrutura da ONU. Sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, a proposta é que entrem em vigor em 2015. Até lá vão ser formatados por uma comissão de 30 membros da ONU. Os recursos vão sair de instituições financeiras regionais e internacionais. O texto esclarece que os países têm responsabilidades diferenciadas com o desenvolvimento sustentável. Para isso, os países ricos são incentivados em transferir tecnologia e capacitar os países em desenvolvimento. Eu acho que nós temos aqui um aspecto extremamente importante de revisão dos objetivos do milênio e uma recomendação do próprio painel de autonismo e sustentabilidade do secretário-geral que tiver onde participar e que oferece como caminho essa recomendação os objetivos do meio sustentável. E houve um acolhimento disso com um processo absolutamente transparente e objetivo de construção e de definição de como é que nós vamos ter isso nos prazos, com o mandato definido. Em relação a Rio 92, a Rio Mais 20 trata a questão do desenvolvimento sustentável de uma forma mais ampla. Além da preservação do meio ambiente, o documento da Rio Mais 20 chama atenção para a urgência de se erradicar a extrema pobreza, gerando empregos a partir de uma economia sustentável, a economia verde e de um piso social, uma renda mínima associada a projetos de inclusão que utilizem tecnologias limpas e inteligentes.